Fala aí meu amigão, como é que você tá? Tudo bem? Cara, é o seguinte, tô aqui do lado de fora falando um pouco embaixo pra não incomodar ninguém É o seguinte, chegou ali ó, meu padrão bivolt Mais uma ferramenta aí pra energia fotovoltaica Já tem quatro meses que eu tô nesse processo aí de compra, de instalação Demora muito né? Então esse vídeo aqui é pra dar um passo a passo pra vocês aí Que querem colocar em casa também energia fotovoltaica Pra você estar ciente Não é da noite pro dia que você coloca, é um investimento muito alto né? 14 mil reais foi o meu investimento na energia fotovoltaica Depois eu tive que vou instalar esse padrão Só o padrão foi 800 reais, mais a instalação do eletricista Vai ficar uns 1600 reais depois que eu mexer com reparos e tal Será 16 mil aí de investimento Pode ter mais algum gasto no telhado na hora de colocar Mas eu vou colocando pra vocês a par É importante esse tipo de vídeo Pra vocês ficarem cientes das dificuldades que é ter uma energia fotovoltaica Porque eu acho que o povo fala que é assim Não é assim É um processo muito longo, demorado Requer muito investimento Tem que ter paciência Já tô há 4 meses com esse processo aí Meus equipamentos já estão chegando Vem de navio Então demora muito tempo Estão chegando E logo logo eu vou instalar E depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar no telhado Bom, eu quero falar algumas coisas que 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 aconteceram comigo nessa semana aí Compartilhar com vocês A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês É que energia fotovoltaica não é tão simples Não é tão fácil Você tem Primeiro tem que ter um padrão desse aqui Um padrão bivolt Só que pra você instalar esse padrão Você precisa de uma autorização Da sua agência De energia No caso aqui do meu estado que é Minas Gerais É a Semig Tá Vou lá Pego a senha Espero minha vez Chego na mulher E falo assim Ó Eu queria saber Se existe aí algum modelo De como instala o padrão bivolt Se vocês tem algum Algum manual De como é feito isso Sabe o que a mulher me falou? Paz-me-se você Ela me disse o seguinte Ela me disse o seguinte Ela me disse assim Você vai instalar E se o técnico da Semig Vai lá Se tiver errado Você tira o padrão E instala de novo Ou seja A empresa Do tamanho da Semig Eles não tem um modelo manual Eu dei uma fuçada na internet Tem algumas coisas poucas Mas então O que você tem que fazer? Você tem que arrumar Um profissional Que tá ligado aí A sua empresa de energia No caso do Minas Semig Ficar Talo colado com eles E sabe as normas Porque qualquer coisinha Eles não liberam o seu padrão Então é muito bom E importante você saber Existem padrões Como esses Que são padrões Pra quem tem o poste No meu passeio No meu passeio Que já tem um poste Então eu vou usar esse aqui Que é menor Se o poste Está do outro lado Da sua rua Você tem que usar Um padrão muito mais alto Pra poder pegar A luz lá do outro poste Que tá do outro lado da rua Então ele já é um padrão Mais caro ainda De difícil instalação Então tem todo esse trâmite aí Tá bom? Então pessoal Eu não vou mostrar a instalação Porque quem vai instalar É um eletricista Eu não quero pedir pra filmar Porque eu não filmo ninguém Questão de processo Vocês já sabem Eu tenho um maior medo De levar processo Eu não tenho dinheiro Pra ser processado Então eu não filmo ninguém Depois que estiver pronto Eu filmo lá pra vocês Mais ou menos O passo a passo Tem que instalar Uma haste Eu achei que ia ter a haste pequena Essa haste que eu achei bem pequena Porque eu conheço hastes De fio terra longos A haste de 2,5m 3m Inclusive No meu padrão aqui Eu tenho uma haste Acho que de 3m E o fio terra é excelente Eu já fiz teste Vou deixar o link aí Dos testes que eu fiz De fio terra Aqui da minha casa Excelente É obrigado Instalar o fio terra Mesmo se você tem Tem que instalar Nesse padrão Então os textos Vai vir Vai conferir Se tá tudo ok Se tá nos parâmetros Legais Então você tem que ter Um eletricista Que é regulamentado Pela empresa Não pode ser qualquer eletricista Tem que ser um padronista Chama Ele tem que ser regulamentado Pela sua agência No caso aqui A minha agência é a Semig Ele tem que ser Muito profissional Ele tem que entender Porque imagina só 2 mil quanto 1.600 mais ou menos Instalei lá Tudo bonitinho Vem o cara da Semig Fala Não Tá errado aqui Não pode não Não pode ser Do lado de hidrômetro De coisa de água Não pode ser Perto de árvore Eu tenho que ter Uma árvore aqui Que tô com problema Também com a Semig Porque a Semig Chega pra mexer Com a minha energia E ela fala Que não pode ter A árvore ali Porque atrapalha eles Aí eu vou E falo assim Ah vou cortar essa árvore Tá mexendo as paciências Não posso cortar a árvore Porque eu tenho que ir Na secretaria do meio ambiente Pra eles me autorizar Eu cortar a árvore Ou seja Você que tá me ouvindo Não é dono de nada Você não pode fazer nada Esse é o Brasil nosso Cheio de burocracia Cheio de lei E cada vez mais Atrapalha a nossa vida Então eu vou ter que ir Na secretaria do meio ambiente Pedir por favor Pelo amor de Deus Deixa eu cortar a árvore Pra não ter problema Com a Semig Assim né pessoal É dureza Mas tá aí Padrão Próximo passo agora É sentar o padrão No muro Vou sentar ali Naquele lado ali Tá Já vai ficar pertinho Do porte Vai ficar top Depois tem que tirar A internet Pôr nesse padrão Então vai ser um processo longo Depois Vai vir as placas Vai chegar o conversor Vou escolher Vamos medir Onde pega mais sol Então é um processo Muito muito longo E eu vou Ao passo que for andando Eu vou Trazendo o vídeo Pra vocês Eu acredito que vai demorar Mais um mês Ou dois Pra ficar pronta A energia fotovoltaica E isso tudo aqui É só pra mostrar pra vocês Que não é tão fácil É muito bom É um sistema de aproveitamento De energia Agora por exemplo Tá nublado Não captaria tanta energia Mas capta Mesmo que pouca E vale muito a pena Todo mundo aqui Na minha cidade Tá colocando Aqui tem um padaria Aqui do lado Vai colocar um gigante Também E eu tentei Falar pra vocês Depois eu vou fazer Um outro vídeo Tem um problema De painéis gigantes Painéis pequenos Não tem problema não Painéis de casa Assim De 400 500 kW Tranquilo O problema é Painéis de 2.000 3.000 kW Porque tem que ser Muito bem medido Porque senão Você não alcança A energia necessária Você põe um monte de placa E mesmo assim Não chega na energia Porque tem que ser Feito uma engenharia Bacana Pra poder chegar Nessa energia Que você quer Tá Então Esse vídeo aqui É só pra mostrar Pra vocês Que Energia fotovoltaica Não é tão simples Como parece Tem seus problemas Tem seus pitis Tem os seus desafios É ao longo De uns 4 5 meses Não é No estalar de óleo É tudo caro Então por isso Que eu tô fazendo Essa série aqui Pra deixar Bem claro Aí pras pessoas Que acham Que energia fotovoltaica É simples E fácil Não é bem assim Tá bom? Muito obrigado Fique com Deus E fui queridão